Como lidar com os diferentes quimiotipos de plantas de canábis, com diferentes concentrações de canabinoides. Não basta plantar, secar, armazenar, extrair e diluir. A complexidade da cadeia está também em oferecer exatamente o que o associado precisa. Por isso que, independentemente da planta, temos a concentração do óleo e a posologia para cada pessoa. Então, para falar sobre extração, análise e produção de medicamentos à base de canábis, vamos chamar ao palco João Gabriel Gouveia, farmacêutico da APEP. José Luiz da Costa, farmacêutico da Unicamp. E a Priscila Mazola, farmacêutica da Unicamp. No final, a gente vai abrir para perguntas. A gente volta aqui e avisa. Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui representando a APEP. Eu conheço muitos de vocês, porque a gente sempre troca figurinha, sempre troca conhecimento. Muitos são do curso de cultivo e extração. Outros são parceiros de associações e amigos queridos. Mas, para quem não me conhece, meu nome é João Gabriel Gouveia da Silva. Eu sou coordenador do laboratório da APEP e tomo conta da produção dos óleos da associação. Eu sou mestrando em biologia vegetal na UERJ, onde eu trabalho com o metabolismo secundário de plantas, mas com uma ênfase em terpenos, óleos essenciais. E também sou especialista em gestão e inovação em medicamentos da biodiversidade pela Fiocruz. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre extrações de canabinoides. A gente tem bem pouco tempo para falar de tudo que a gente poderia falar. Mas eu quero trazer um aspecto geral do que é essa planta maravilhosa, de como a gente tem que trabalhar com ela visando a sua grande quimiodiversidade, que é o que a gente vai abordar um pouco agora. Vamos lá. O primeiro passo, quando a gente vai fazer um processo de extração com uma planta medicinal, principalmente a canábis, é pensar qual é o perfil fitoquímico do meu quimiotipo selecionado. E eu falo o quimiotipo, porque hoje não basta só falar que a planta é rica em CBD, rica em THC, rica em CBG, ou seja, qual for o canabinoide. Hoje a gente consegue ver que cada planta tem uma nuance química, também dos canabinoides majoritários, mas também dos minoritários, aqueles que acontecem em uma menor concentração, às vezes até que acabam sendo subdosados, por estarem em uma concentração muito baixa. E isso afeta o tratamento farmacológico do paciente. Além disso, o perfil fitoquímico das substâncias voláteis da canábis, que são os terpenos, muito conhecidos os terpenos, também vão favorecer o tratamento farmacológico. Então é muito importante a gente saber qual é a planta que estamos trabalhando, o quimiotipo e a genética. Aqui eu trago de uma maneira resumida, tentei resumir o mais breve possível, como que acontece a biosíntese dos principais canabinoides, dos principais fitocanabinoides de interesse médico. Obviamente, tive que deixar alguns de fora aqui, porque o metabolismo de canábis é uma coisa muito complexa, para a gente abordar num tempo muito curto. Mas se a gente puder observar aqui, a gente consegue perceber que a gente tem o CBGA, que é o ácido canabigerólico, destacado em amarelo, que é o precursor biosintético de todos os outros canabinoides que a gente observa na canábis. E essa produção dos outros fitocanabinoides, ela acontece por mediações químicas e enzimáticas. Essa produção de outros canabinoides, ela vai acontecer também por uma questão da interação dessa planta com o ecossistema do qual ela está inserida. E isso pode fazer com que ela tenha dinâmicas metabólicas e produção de fitocanabinóides específicos naquela determinada região que ela está sendo cultivada, mas ela também pode ser mediada principalmente por conta de uma mediação genética, que vai ser a expressão de enzimas como CBDA sintase e THCA sintase, que dão a formação do ácido canabidiólico, que depois eu formo o CBD, e do THCA sintase, que forma o ácido delta-9-tetra-i do canabinólico, e depois forma o THC. E depois disso tem uma série de reações químicas que vão formar outros canabinoides. Mas o que eu estou tentando resumir aqui com essa complexidade metabólica toda? Que a cannabis não é uma planta complexa. Perdão, que a cannabis é uma planta complexa. Que quando nós fazemos um processo de extração, a gente não arrasta só CBD, só THC. A gente arrasta todas essas substâncias químicas que estão presentes na planta. E é importante a gente ter uma dimensão de como isso ocorre na planta para saber o que está acontecendo e quais são as alterações que a gente observa ou no nosso cultivo ou em campo. E essa quimiodiversidade presente em cannabis é muito importante quando a gente visa o processo de extração, principalmente pelo efeito comitiva, que foi muito brilhantemente explanada pelo nosso palestrante da abertura, o professor Siddhartha, que falou do efeito entorrage. E esse efeito entorrage, ele é muito significativo quando a gente observa o efeito comitiva dos canabinoides, dos terpenos e também de flavonoides, que é uma outra classe química que acontece em cannabis, principalmente de flavonoides que já foram identificados nas suas folhas, que é a canflavina A e canflavina B, que estão surgindo cada vez mais estudos a respeito dessas substâncias químicas. E quando a gente visa essa quimiodiversidade toda presente na planta, a gente tem que pensar, o meu método de extração está conseguindo arrastar canabinoides e essa complexidade química toda dentro da planta? Como que eu posso fazer esse doseamento? Como que eu posso ter certeza de qual que é o perfil químico do meu produto final, do meu extrato e da minha planta? Isso é o que nós e todas as associações no Brasil estamos fazendo, mas que muitas vezes os pacientes que fazem esse cultivo em casa têm uma grande dificuldade, justamente por dificuldade ao acesso a laboratórios que possam disponibilizar de análises como essa, porque não são análises simples, são análises complexas. E quando a gente fala desse efeito comitiva, a gente consegue entrar ainda mais numa maior complexidade, que é o efeito intra-entorragem e o efeito inter-entorragem. Quando a gente fala de intra, a gente está falando de algo que vem de dentro, ou seja, de um canabinoide que aumenta a eficácia terapêutica de outro canabinoide, intra-entorragem. Quando a gente fala do inter-entorragem, a gente está falando de algo que vem de fora, ou seja, de uma outra substância química, de uma outra classe química que favorece uma atividade dos canabinoides, como é o caso dos terpenos, que melhora a atividade dos canabinoides, assim como de outras classes químicas também. E isso eu trago para vocês, porque a gente tinha um conceito simples, que era o entorragem, mas que agora está se subdividindo para ver como que é muito maior essa questão do efeito comitivo do que a gente imagina. E quanto mais a gente abrange a quimiodiversidade da canabins, mais a gente observa que métodos de extração mais eficazes têm que ser elaborados para conseguir contemplar todas as substâncias químicas presentes nessa planta. E quando a gente fala desse desenvolvimento de novos processos extrativos, a gente fala de diversas variáveis que estão intrínsecas nesse processo, tais como o solvente que vai ser utilizado, o pH do solvente, a técnica de extração, qual vai ser o tempo de extração, porque uma coisa é você fazer uma extração em meia hora, outra coisa é você fazer uma extração de três horas, a pressão que é utilizada também no equipamento, temperatura, como a gente sabe muito bem, o processo de winterização, que é uma extração com solvente feita a temperaturas negativas, assim como também o processo de agitação e a razão de quanto você utiliza de solvente para a matéria vegetal. Nessa perspectiva, a gente vê diversas variáveis sendo abordadas nos artigos na literatura, mas o que a gente mais observa os artigos fazendo e reproduzindo consiste nessas etapas que eu trouxe para vocês, que é a cominuição da planta seca, você pega aquelas inflorescências secas e faz a cominuição, a rasura dela, você faz a etapa de descarboxilação, que a gente vai falar um pouco mais para frente, o processo de extração, grande parte da literatura aborda a extração hidroalcoólica, mas também tem muitos métodos, inclusive de preparo caseiro do óleo, que contempla uma maceração direto com o óleo que vai ser diluidor, como o azeite de oliva, o TCM, o óleo de coco, que alguns artigos demonstram que quando você faz essa maceração direto com o veículo oleoso, como, por exemplo, o azeite de oliva, você garante o maior teor de canabinoides ácidos, justamente porque são outras substâncias que estão presentes no óleo, que vão oxidar no lugar dos canabinoides. Então, tem diversos artigos na literatura que mostram para que quem visa óleos com canabinoides ácidos, esses métodos são mais adequados. Assim como também os métodos, o processo que não muda muito, que é o de filtração e evaporação, para obter, então, o extrato bruto, que é o que chamam também de resina. E quando a gente faz um apanhado geral da literatura, a gente observa a opção A, que é a descarboxilação das inflorescências para fazer o processo de conversão dos canabinoides ácidos para o processo de canabinoides neutros, uma extração hidroalcoólica que vai seguir de um processo de filtração e para obter o óleo de canábis, perdão, extração hidroalcoólica, a filtração, a evaporação do solvente utilizado, que é o álcool de cereais ou álcool, a diluição do extrato bruto ao veículo oleoso final, TCM, azeite de oliva, óleo de coco, e você obtém, no final desse processo, o óleo medicinal de canábis finalizado. Alguns métodos caseiros, inclusive muitos métodos italianos, usam essa opção B, que é a maceração direta com o veículo oleoso, depois disso eles fazem uma filtração direta, principalmente com cafeteiras francesas ou métodos mais caseiros, mais artesanais, e obtém, então, depois desse processo de filtração, o óleo medicinal de canábis finalizado. No entanto, apesar de ser um método mais simples e mais prático, essa opção B, ela se demonstrou ter uma maior variabilidade de canabinoides. Então, sempre que o paciente ia fazer, ele tinha uma alta variação de um preparo que ele faz hoje e de um preparo que ele vai fazer amanhã. Então, apesar de ser simples, ele é muito questionado por conta dessa alta variabilidade no momento de distração. uma das etapas que eles mais acabam variando também em artigos da literatura e que é uma coisa que é muito importante a gente pensar no processo de distração no laboratório é a etapa de descarboxilação, que ela vai compreender uma utilização de altas temperaturas para promover a retirada forçada do grupo carboxila, que é aquele grupamento que está destacado em vermelho. Quando a gente tem o canabinoide na sua forma ácida, que é a forma que a planta produz o canabinoide, alguns artigos citam que o canabinoide na forma neutra, sem o grupamento carboxila, ele tem uma maior disponibilidade, tem uma maior atividade no organismo, principalmente pela maior penetração na barreira hematoencefálica. Isso é muito questionado, tem um grande debate na literatura médica, pois muitos neurologistas, muitos psiquiatras acabam questionando e acabam formando opiniões, porque eles têm uma experiência clínica com os canabinoides ácidos, mas até então, grande parte dos protocolos de extração e produção de óleos e outros produtos tratam com os canabinoides na forma neutra. Muito provavelmente, até nas próprias palavras do professor Merchulam, ele fala que os canabinoides ácidos são muito subestimados e que a gente tem que incentivar cada vez mais a pesquisa com esses canabinoides. Mas até então, os canabinoides neus são os mais objetivados em processos extrativos. Então, a gente usa temperaturas que vão variar de 100 a 145 graus Celsius para fazer essa retirada forçada do grupamento carboxila. E quando a gente fala dessas temperaturas médias, aí entra naquele papo que a gente começou lá na parte de quimiodiversidade, que foi, como no meu processo extrativo, eu vou manter as outras substâncias químicas que estão presentes na planta. Porque os terpenos, eles são substâncias voláteis. Se eu uso temperaturas muito altas, eu acabo perdendo uma maior quantidade desses terpenos. Então, qual que é a temperatura que eu tenho que utilizar nesta etapa para conseguir manter aquela diversidade química importante que a gente falou no começo? Para isso, estudos de cinética de descarboxilação são muito importantes. E eu trago um para vocês aqui, que é o de Moreno e colaboradores, que fez uma cinética do THCA, do CBDA e do CBGA. Ele viu que praticamente 80 graus Celsius era insuficiente para fazer uma descarboxilação efetiva. Então, essa temperatura não era adequada. A partir de entre 110, 115 graus Celsius, você conseguiu uma descarboxilação efetiva ali dentro de um tempo entre 120 a 100 minutos. Alguns protocolos recomendam até 130 minutos para ter a completa descarboxilação e não ter mais nenhum canabinoide ácido. Então, quando a gente fala de cinética de descarboxilação em tempo efetivo de descarboxilação sem perder o teor de os terpenos, a gente fala de temperaturas aproximadas de 100 a 110 graus Celsius. Inclusive, tem um artigo muito interessante que é de uma pesquisadora italiana que ela fazia manipulação magistral do óleo e o objetivo dela era fazer um método que garantisse o maior teor de terpenos possível. Então, o que ela fazia? Ela fez um grupo de estudo que ela fazia com uma descarboxilação com uma alta temperatura, uma descarboxilação nessa temperatura mais branda de 100 a 110 graus Celsius e ela fazia a extração dos terpenos antes para garantir com que ela não perdesse os terpenos no processo de extração, fazia o processo de extração dos canabinoides despreocupada e depois que ela tivesse o óleo, ela pegava aquele terpeno que ela extraiu e adicionava no processo final. Nessa pesquisa que essa italiana fez, ela viu que o método mais eficaz para ter um alto teor de terpenos obviamente é você extrair ele antes e inserir um óleo final. Mas quando a gente fala de praticidade, de limitação de equipamento, até de logística de uma própria associação, que às vezes já é difícil fazer o óleo, imagina fazer um processo ainda mais complexo. O método mais eficaz para a gente garantir o maior teor de terpenos nos óleos é fazer a descarboxilação com essa temperatura mais baixa. Quem tiver a possibilidade de fazer essa extração dos terpenos previamente a extração dos carabinóides é um método muito mais eficaz e que já está sendo utilizado lá na Itália em algumas farmácias magistrais. Quando a gente fala da variação dos métodos extrativos presentes na literatura, a gente fala de variações que são principalmente as inerentes ao método extrativo, se é um método de maceração, se é uma decocção, se usa um fluido supercrítico, se usa um método de ultrassom assistido e isso, na verdade, gera um debate muito maior. Por quê? Tem métodos que vão ter uma simplicidade maior, uma praticidade maior, fazendo com que a gente possa, quando a gente fala do óleo, a gente tem que também falar do acesso ao óleo. Quando a gente usa uma tecnologia mais rebuscada, a gente aumenta o preço de produção daquele óleo, que é por isso que grande parte das indústrias lá fora acabam tendo um óleo mais caro, porque grande parte das indústrias usam um fluido supercrítico. Enquanto, quando a gente usa métodos mais baratos e mais acessíveis, como maceração e ultrassom, a gente consegue fazer métodos de extração eficazes e que garantam alto teor de canabinoides e ter penos no produto final, que é o óleo. E quando a gente fala de eficácia, de rendimento, tanto do teor de canabinoides por grama de extrato, assim como também de rendimento de extrato que a gente obteve ali por grama de planta, a gente observa que aparentemente o que tem o melhor custo-benefício é o ultrassom, porque em questão de custo de equipamento, o ultrassom é muito mais barato para nós aqui no Brasil do que o fluido supercrítico e esse método ele garante uma rápida extração, que o próprio método de ultrassom ele significa que você consegue quebrar as paredes celulares da planta e consegue fazer com que a entrada do solvente seja mais facilitada. Então você consegue uma extração rápida e eficaz. Se a gente for ver nos estudos da literatura, a gente vê que o ultrassom consegue um rendimento até de 2% maior se comparado com a maceração e o rendimento do ultrassom é muito equiparado com o do fluido supercrítico. Ou seja, quando você vê que o rendimento é muito parecido, mas que o custo é muito menor, é muito mais eficaz e otimizado para nós aqui no Brasil fazer o uso de um método de ultrassom. E quando a gente fala de método extrativo caseiro também, é muito importante a gente entender primeiro a realidade do paciente para que cada local possa instruir aquele paciente da forma mais adequada a preparar o óleo com o objetivo dele. Então, para isso, a gente tem vários locais que ensinam o paciente a fazer a extração e também o cultivo, assim como também a Associação Santa Cannabis, eu sei que também a PEP Escola também tem curso de extração, a gente tem muitos pacientes que na verdade se ajudam e fazem oficinas, isso eu acho que é maravilhoso. A gente como farmacêutico também sempre está auxiliando e ajudando pessoas que também precisam de uma proximidade técnica maior também pela simplicidade de material que a pessoa dispõe e também o Instituto Romarim que está começando a fazer esses trabalhos. Eu gostaria de encerrar com vocês convidando todo mundo a fazer uma leitura do artigo que nós, da PEP, em parceria com pesquisadores do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, da Universidade Estadual de Campinas, o professor José Luiz aqui e a aluna dele, Marília, contribuíram com o estudo e os pesquisadores da Fiocruz, que a gente fez uma publicação recente sobre todos esses métodos de extração da literatura e qual seria o mais adequado visando rendimento e custo-benefício. Porque a gente fez esse artigo pensando na realidade brasileira de produção. Então, a gente fez muito esse artigo na visão como associação e como pessoas que contemplam a realidade de acesso a métodos extrativos de canábis aqui no Brasil. Então, gostaria de agradecer a todos pela atenção e deixar meu contato disponível para qualquer um que gostar de tirar alguma dúvida ou também discutir ou puder contribuir com o meu conhecimento. Muito obrigado a todos. Bom, boa tarde. Meu nome é José Luiz da Costa, sou farmacêutico da antiga Escola de Farmácia Odontologia de Alfenas, hoje Universidade Federal de Alfenas. e desde 2016 eu sou professor de toxicologia da Universidade Estudual de Campinas, da Unicamp. Dentro da Unicamp, além de ser professor de toxicologia, eu coordeno o Centro de Informação e Assistência Toxicológica que fica dentro do Hospital de Clínicas da Unicamp. Então, nós prestamos assistência tanto pelo telefone quanto presencial para pacientes intoxicados ou profissionais de saúde que trabalham em outros hospitais e tem casos de intoxicação por medicamentos, por drogas, por preguicidas, qualquer tipo de intoxicação. Quando a gente fala de maconha medicinal, de cannabis medicinal, a gente, nesse seminário, não precisa dar esse destaque que é que a gente está sempre preocupado com foco maior na parte medicinal. Todas as apresentações estão focadas para a nossa discussão medicinal. Mas eu não tenho a menor dúvida em dizer que essa discussão acontece globalmente, inclusive no Brasil, com maior peso por causa de um interesse econômico. Então, dados do Estado do Colorado mostram que em quatro anos, cinco anos, na verdade, você teve um aumento de 256% no volume de vendas de maconha no Estado do Colorado, foi um dos pioneiros na legalização nos Estados Unidos, e isso representou um aumento de carga tributária de quase 500% em cinco anos. O Cidarta falou de manhã que é uma questão de tempo no Brasil. Todo o processo legal que vai acontecer no país, e eu não tenho a menor dúvida disso, que é uma questão de tempo. Quanto tempo que é a nossa discussão, talvez. Mas que é uma que vai acontecer, vai acontecer por causa desses números. Alguém, isso aqui é o que liga direita e esquerda, porque isso aqui uma hora alguém vai ver esses números e vai falar assim, não, isso é um negócio rentável. Toda a discussão que o Cidarta colocou no final da apresentação dele, eu concordo em número de gênero de grau, já que essa carga tributária toda vai existir, isso precisa ser revertido de alguma forma. E é um negócio, porque a gente não está falando só do medicamento em si, a gente está falando de vários outros, pelo menos na América do Norte, vários outros adereços, apetrechos, uso alimentício que acontece, e que aqui no Brasil hoje não está nem em discussão ainda. Também a gente vê uma movimentação no mercado nacional também, que fatalmente isso irá acontecer em algum momento também. Então, não tenha dúvida, nós estamos discutindo medicina, nós estamos discutindo tratamento médico aqui hoje, mas não percam o foco, porque existe uma discussão pesada de um grande mercado que está surgindo no país. O João já estressou essa nossa parte, quando nós falamos do uso medicinal da maconha, aqui nós estamos falando de dezenas de substâncias que estão dentro daquele extrato, daquele fresquinho que você usa, talvez até centenas de substâncias com atividade farmacológica diferente. Os canabinoides, eles são os principais, eles são os protagonistas desse tratamento médico, mas eles não são os únicos atores desse tratamento. Nós temos canabinoides para diferentes patologias, nós temos combinações de canabinoides para diferentes patologias e é por isso que o acompanhamento médico, o acompanhamento de um profissional de saúde para o paciente que faz o uso da cânabis medicinal, ela é tão importante porque, acho que quando fala assim, usa óleo de maconha, não é isso, não é igual o chá de camomila que é igual sempre, dependendo do tipo de doença que você tem, é um tipo de extrato diferente que você vai precisar, é uma indicação diferente, é uma posologia diferente. Então, por que o extrato funciona para um, não funciona para o outro? Um dos grandes motivos é que a gente tem uma enorme variedade de canabinoides e para cada tipo de patologia a gente vai ter combinações diferentes que podem ser úteis. o João também comentou alguns minutos atrás sobre os nossos atores coadjuvantes desse tratamento medicamentoso, mas eles são os coadjuvantes ali, bem querendo ser o ator principal que são os terpenos, nós temos terpenos em diversas frutas, em diversas plantas diferentes e também temos os terpenos na cânabis. Então, nós temos um perfil de terpenos que ele varia muito também de uma planta para outra e varia muito do tipo de cultivo que a gente tem, varia muito na mesa anterior a gente teve toda essa discussão de que a forma como você prepara, como você cultiva vai afetar a produção dos canabinoides e também vai afetar a produção dos terpenos. Então, isso acontece lá na produção e isso também vai se refletir na hora do processo extrativo. se você fizer um processo, os terpenos de um modo geral são substâncias muito mais voláteis, muito mais lábeis. Então, se você aquece muito esse material, às vezes para fazer a descarboxilização, você acaba perdendo os terpenos e os terpenos com certeza têm um papel importante nesse efeito comitiva. Durante a apresentação da manhã eu até comentei com a minha esposa e falei, puxa, o Sidarta falou antes, ele já apresentou o mesmo artigo que eu comentei agora há pouco. Esse artigo é uma leitura muito interessante para quem está estudando a parte de cânabis medicinal porque é uma revisão de literatura colocando a importância dos terpenos e a sinergia que você tem com os canabinoides. Então, para quem estuda o assunto, eu realmente recomendo esse artigo, a leitura dele. como que a gente tem acesso a cânabis medicinal no Brasil? Então, de um modo geral, começou oficialmente com o produto importado, depois nós tínhamos os produtos importados, produto industrializado, com os custos que a gente tem, temos o produto importado legalmente com autorização da Anvisa, também custa, não custa barato, mas não chega a custar tanto quanto aquele que tem na farmácia, temos os produtos preparados através do cultivo doméstico, das associações e nós também temos o pessoal que tem uma autorização judicial, os HCs, e nós também temos aqueles que são cultivados sem uma autorização judicial, sem uma formalização. Nesses próximos slides, eu vou focar, pedir a atenção de vocês para os dois últimos grupos que são aqueles grupos. Nos dois primeiros, a gente tem um processo industrial, que pode até não estar acontecendo no Brasil, mas ele acontece em algum lugar, então existe um controle industrial. Quando a gente passa para um cultivo doméstico, para um cultivo in-house, para um cultivo na casa da pessoa que está fazendo uso daquele medicamento, a gente precisa ter algumas atenções, porque, e estamos falando de um medicamento? o cultivo doméstico, então, ele é essa alternativa. O que a gente precisa ter uma atenção, e esse é o foco da minha apresentação, o controle da qualidade desse cultivo doméstico que é feito. Então, nós temos algumas preocupações com relação ao cultivo doméstico. Então, a primeira delas é sobre a automedicação. E aqui, isso é um problema intrínseco da área farmacêutica, a gente não está falando que tem um problema com automedicação com a maconha em medicina, a gente tem problema com automedicação com aspirina, com paracetamol, eu falei, eu venho de um centro de intoxicações, o maior número de intoxicações que a gente tem é com paracetamol, e eu tenho certeza que se eu pedir um comprimido de Tilenol, alguém da plateia que tem um na bolsa para me dar. Bom, quando você tem esse preparo feito de forma artesanal, nem sempre você tem a certeza da composição do extrato. O João comentou alguns minutos antes que você prepara a extração com óleo e, às vezes, essa extração não reproduz de um dia para outro, de uma semana para outro. Para o tratamento médico, para tratar uma determinada doença, é sempre bom que você tivesse algo que fosse reprodutível, porque você estaria garantindo que sempre a mesma dose está sendo administrada, se a dose for importante nesse caso. Então, a falta de padronização desse cultivo in-house é um problema desse cultivo se a gente não fizer um acompanhamento. Um outro problema que pode aparecer é quando o paciente procura algum extrato onde ele não sabe como aquilo foi produzido. Então, ele não tem uma certeza da origem. Quando ele não tem uma certeza da origem, a situação piora bastante, porque, quando ele faz na casa dele, ele e ela, sabe como aquilo foi preparado. Agora, quando a gente não sabe, quando eu compro algo da internet, você não sabe como aquilo foi extraído, que óleo foi usado para fazer a extração, quanto tempo aquele óleo estava guardado, qual solvente foi usado para fazer a extração, como foi feito o cultivo daquela planta. Então, se você não tem nenhuma dessas certezas, você pode estar exposto a algumas substâncias quando ingere aquele óleo, quando tem um contato com aquele óleo, que você não sabia que estava lá. então, nesse cenário, surge um convênio que foi assinado em janeiro desse ano com a APEP, então, ele é um convênio que demorou bastante tempo para tramitar na Unicamp, mas é um termo de cooperação entre a APEP e o nosso laboratório na Unicamp, para justamente trabalhar com o controle na produção e o controle de qualidade dos produtos à base de cânabis preparados pela APEP. Você pode estar se perguntando por que que um toxicologista, no flyer está escrito que eu sou toxicologista, eu gosto do título, sou toxicologista, ou alguém que trabalha num centro de intoxicação e está fazendo aqui, então, sabidamente, a gente não tem intoxicação com maconha, se a gente decidir que vai morrer de tanto fumar maconha, a gente dorme antes ou a gente come todo o estoque de leite condensado de casa antes, mas a gente não morre de fumar maconha, pode morrer de outras consequências, mas então o que o toxicologista está fazendo aqui, como é que eu vim parar aqui? A culpa de tudo isso é da Marília, então a Marília é a minha aluna de doutorado, levanta a Marília, fica em pé, a humilhação não pode ser minha única, então a Marília é a responsável por toda essa parte desse projeto, pode sentar Marília, obrigado, a Marília é a responsável por todo esse projeto dentro do meu laboratório lá na Unicamp, então a Marília chegou para o mestrado e falou, olha professor, eu queria trabalhar com cânabis medicinal, aí eu falei, Marília, eu nunca trabalhei com isso, a minha rotina, eu sou farmacêutico, mas sempre militei muito na química analítica, a Marília não é muito a minha praia, ela fez o mestrado, terminou o mestrado, não vamos fazer o doutorado, aí ela me convenceu, não, vamos arranjar um jeito de fazer isso, e aí a gente começou com esse projeto lá em Campinas, primeiro ajudando as pessoas que têm o HC no controle de qualidade dos olhos, então o projeto de doutorado da Marília, ele visa oferecer esse controle de qualidade para os olhos feitos em casa, para pessoas que têm o HC, oficialmente a gente tem que falar que são para as pessoas que usam ou têm o HC, mas se você precisar de qualquer ajuda, entre em contato comigo ou com a Marília que a gente pode fazer análise do óleo para você também. Com isso a gente se aproximou da PEP, com isso a gente se aproximou de outras associações, a Margarete e o Marcos vieram procurar a gente, a gente que precisava de um laudo, isso a gente só vai conseguir se a gente fizer um termo de convênio com a Unicamp, e aí a gente trabalhou para que isso acontecesse. Então, hoje a gente tem esse termo com a PEP, se outras associações também quiserem fazer parceria, formar parceria formalmente, a gente pode discutir isso depois também, mas, então, a culpa é da Marília. isso é o que eu faço da vida, então, isso às vezes parece uma coisa estranha para você, mas isso é o meu dia a dia, então, eu vou contar várias partes do controle de qualidade que a gente pode fazer na Unicamp, algumas já estão implantadas, outras estão em desenvolvimento. Então, é isso que eu vejo no meu dia a dia, um cromatograma, que é um gráfico de duas dimensões, onde eu tenho tempo e eu tenho intensidade do sinal, é assim que eu falo para você se tem mais THC ou mais CBD, se eu falo se tem carboxilado ou se está todo descarboxilado da tua amostra, então, é assim que a gente vê. Deu trabalho, mas a Marília finalmente chegou nesse cromatograma, não é fácil chegar nessa situação que a gente tem, a gente tem hoje uma medida com 12 canabinoides diferentes, que a gente consegue identificar e quantificar, tanto na planta, quanto nos extratos. Então, a gente consegue dosar 12 canabinoides diferentes, inclusive eram 10, aí o João e a Adete pediram para colocar mais dois na lista, a gente colocou, então, esse é o nosso painel hoje. Então, a gente consegue quantificar qualquer um desses 12 canabinoides e aí a gente consegue dizer, olha, tem mais THC, tem mais CBD ou qual a concentração que tem em cada um deles, se está descaboxilado, se não está. Então, isso, por exemplo, é uma amostra real que a gente analisa, então, isso aqui é só todo mundo misturado e aí quando chega um óleo real para a gente, é assim que a gente enxerga. Então, é uma amostra aqui que a gente tem tanto CBD quanto THC e aí aqui várias amostras que a Marília já rodou, já analisou, então, a gente tem algumas que tem muito CBD, outras que tem uma mistura de THC e CBD, então, agora aqui a gente pode tirar várias interpretações diferentes e é isso que vai ajudar às vezes a embasar o processo de extração ou modificar algum processo que o João faz aqui e o pessoal da PEP faz aqui. Por exemplo, o João mandou essa amostra lá para a gente, uma amostra rica em CBG, então, o canabigerol é um canabinoide que você fala pouco dele ainda, mas que é muito promissor, parece ser muito promissor para diversas patologias, então, é assim que a gente acaba enxergando, por exemplo, aí essa amostra não tem nada de THC e nada de CBD, ela só tem esse canabinoide ali. Bom, a dosagem dos canabinoides é um dos análises que podem ser feitas, a outra é justamente a dosagem dos terpenos. Esse é uma outra análise, a dosagem dos terpenos, isso aqui é dado bem recente, tipo, coloquei na apresentação ontem que chegou o cromatograma, então, a dosagem de 26 terpenos para fazer análise nos olhos e nas plantas também, isso é feito também por cromatografia, aqui uma outra cromatografia, cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, de novo, por que a gente está fazendo isso? Para tentar falar, o extrato que você está utilizando, ele tem esta e esta e esta e esta substância química, nesta e nesta, nesta concentração e é isso que está funcionando para você. Recentemente foi publicado um trabalho pela professora Virginia, aqui da UFRJ, também mostrando a quantificação de terpenos, o trabalho com a quantificação de canabinoides também, esse trabalho está na literatura do começo deste ano, também vale a leitura para ver, tem vários protocolos de preparo de preparo lá também. Bom, outras partes, ali a gente falou primeiro do nosso ator principal e do nosso ator coadjuvante, que são os canabinoides e os terpenos. Tem coisa que a gente não quer que tenha no material e aqui reside o problema quando você não sabe a origem do material. Se a planta foi cultivada com algum defensivo agrícola, com algum pesticida, resquício desse pesticida pode passar para o óleo. Como eu falei, eu vim lá da toxicologia, então lá atrás nós fizemos um trabalho com a presença de dois herbicidas, o glifosato, que hoje sabidamente carcinogênico, e o paraquá, que é um dos herbicidas que mais causa intoxicação aguda que a gente tem, em maconha apreendida pela polícia lá no município de Campinas. Então nós vimos que praticamente 30% das maconhas apreendidas tinham paraquá ou glifosato. Então de cada 10 amostras que a gente coletava, 3 pelo menos tinham contaminação com pesticida. Mas isso é maconha ilegal, isso é maconha e vendida de forma ilegal, mais ou menos. No Canadá você tem uma regulação toda para o setor de cânabis medicinal e para o comércio de cânabis, eles têm uma lista de pesticidas que são de uso autorizado. Quando a gente tiver uma regulação no Brasil eu não tenho dúvida que isso aqui vai existir também, igual a gente tem os pesticidas regulados para batata, para feijão, para soja, para café, existirá ou para maconha também. Bom, nesse caso tem um trabalho bem interessante que ele fala o seguinte, nesse trabalho aqui, fizeram análise sem avisar de 144 amostras de cânabis lá no Canadá. De 144 amostras analisadas, 26 apresentaram algum pesticida que não tinha autorização para uso. Então, assim, mais ou menos 20% das amostras que foram testadas tinham algum pesticida que não tinha uso autorizado. Então, você tem uma lista de substâncias que são de uso autorizado e você tinha algumas amostras, 20% mais ou menos das amostras tinham pesticida que não tinham uso autorizado. Se isso virar um grande negócio, eu não tenho a menor dúvida de que esse controle de pesticida, assim como a gente tem o controle de pesticidas no morango, até a colega de Viçosa, aquele morango é muito apetitoso. O morango, você viu no slide dela do tamanho da mão dela. se tiver uso de agricultura no Brasil para a maconha e a gente também vai ter que ter esse tipo de controle porque pode ter um uso errado de algum pesticida aqui no país. A gente também escutou que os fungos crescem, com umidade o fungo cresce e alguns fungos produzem algumas substâncias químicas que são chamadas micotoxinas e as micotoxinas muitas vezes elas podem causar alguns danos para a saúde. A aflatoxina é uma das mais comuns que a gente tem e alguns tipos de aflatoxina elas podem causar alguns danos no fígado, por exemplo, inclusive câncer de fígado. Você precisa, geralmente é difícil degradar a micotoxina, então se o alimento ou no caso o extrato foi contaminado com a micotoxina é difícil você remover a micotoxina de lá. Então prevenir o crescimento do fungo às vezes é a melhor forma de você evitar a contaminação por micotoxinas. Nos Estados Unidos e no Canadá também é necessário você monitorar se não tem micotoxinas nos extratos. A partir de pesticidas, micotoxinas e vou terminar rapidamente, os solventes residuais são três etapas do projeto da Marília que ainda estão em desenvolvimento que a gente ainda não faz no laboratório mas que até o ano que vem a gente deve ter isso pronto também para rodar. De novo, de onde vem esses contaminantes? Geralmente quando você não sabe de onde vem o material porque se você fez em casa você sabe como aquilo foi produzido. Solventes residuais é uma preocupação da indústria farmacêutica, existem solventes que são sabidamente tóxicos mas que são necessários em processos de síntese ou processos de preparo. Então você tem aqui solventes que são de uso autorizado na indústria farmacêutica assim como a gente vai ter aqui tendo um preparo. O que não pode ter é sobrar resíduo desse solvente no medicamento que você está utilizando. Então a análise desses solventes é necessária nos extratos também. Então só para terminar nós estamos falando de um mercado multimilionário mas estamos falando principalmente de algo que é saúde pública. Então nós temos que fornecer o medicamento garantindo a qualidade daquele medicamento. Então tudo que nós sociedade civil universidade pudermos fazer para ajudar a garantir essa qualidade do medicamento é isso que a gente tem que fazer. Então dentro de uma faculdade de ciências farmacêuticas a gente tem que ajudar nesse sentido. Eu só agradeço sempre as agências de fomento que financiam o nosso laboratório o nosso grupo de pesquisa a PEP pela parceria que está sendo muito produtiva e a gente quer que essa parceria continue por muito muito tempo e todo mundo lá do grupo de pesquisa afinal eu coloquei uma foto que tem menos gente do que deveria ter mas todo o nosso grupo de pesquisa lá da Unicamp porque eu só venho aqui e falo são eles que vão lá para a bancada e efetivamente fazem a mágica acontecer. Obrigado viu gente Eu sou Priscila eu sou professora da faculdade de ciências farmacêuticas da Unicamp eu sou farmacêutica formada pela faculdade de ciências farmacêuticas da USP em São Paulo e eu trabalho com desenvolvimento de medicamentos desenvolvimento e produção de medicamentos na Unicamp e hoje eu sou também diretora associada da faculdade de ciências farmacêuticas sou não eu estou diretora associada da faculdade de ciências farmacêuticas da Unicamp eu coordeno um laboratório de pesquisa em farmacotécnica e cuidado com a saúde onde a gente desenvolve produtos e também a gente faz um acompanhamento beira-leito em alguns projetos em pacientes principalmente na saúde da mulher a Unicamp ela tem três hospitais e um deles cuida exclusivamente da saúde da mulher e é lá que eu atuo sobre o tema da minha fala que então é a produção de medicamentos e ele é um tema muito desafiador primeiro porque todo mundo que pisou nesse palco hoje desde hoje cedo aqui e lá na outra sala são pessoas absolutamente renomadas e experts no assunto da cannabis e também porque a produção de medicamentos de cannabis no Brasil ainda é muito incipiente está começando eu não posso falar desse tema sem trazer aqui a RDC 327 de 2019 que é a legislação vigente e essa legislação ela limita muito o que a gente pode fazer em termos de pesquisa e em termos de registro também de novos medicamentos no Brasil essa RDC vocês veem aqui o meu efeito jornal nacional eu estava preocupada achei que não ia acontecer ela fala então num dos artigos que os produtos de cannabis eles são autorizados exclusivamente para uso oral e nasal antes de vir aqui para essa sala eu estava assistindo a palestra das colegas lá e a professora Nina ela mencionou que na medicina ayurvédica que é uma medicina milenar um assunto que eu tenho muito interesse pessoal tem 13 apresentações farmacêuticas de produtos com cannabis para vias de administração diferentes a nossa legislação limita aqui então para via oral e nasal depois a legislação a mesma legislação diz que os produtos de cannabis eles não podem ser adicionados de nenhuma substância de origem sintética ou semissintética exceto os recipientes e por que que isso é um limitante quando a gente fala da produção de medicamentos porque hoje 90% ou talvez até mais dos medicamentos industrializados que a gente tem eles são uma combinação de diversos componentes para que tenha uma ação terapêutica ideal ainda na mesma legislação eles falam e aí isso aqui me deixa muito chateada porque eles a legislação diz então que não podem ser desenvolvidos produtos de cannabis de liberação modificada com recursos nanotecnológicos ou pequilados ou seja o que a gente mais tem hoje de inovação no mercado é a nova nos últimos anos a gente fala muito de produtos baseados em nanotecnologia em nanopartículas para todas as áreas e a gente tem essa restrição desse tipo de registro também a nossa legislação ela limita para produtos cosméticos e produtos fumígenos além dos medicamentos dos suplementos alimentares e outros tipos de uso fora do Brasil eu fiz doutorado fora um período eu não ia falar a data aqui mas o Zé falou que ele está no Unicamp desde 2016 vou entregar aqui a minha idade eu fiz doutorado fora em 2004 em Boston nos Estados Unidos e na época tinha uma série de lojas que vendiam produtos à base de cannabis então olha quanto que a gente está atrasado nesse desenvolvimento outro ponto importante dessa RDC é que não pode utilizar a droga vegetal de cannabis ou as suas partes isso me deixa bastante preocupada porque no rol de plantas medicinais do SUS uma série de plantas medicinais são usadas na sua forma de droga vegetal ou da planta inteira ou das suas partes e isso limita então os recursos do ponto de vista farmacêuticos e farmacotécnicos dessa produção então e também é vedada a manipulação de fórmulas magistrais fórmula magistral é aquela que a gente compra na farmácia de manipulação então drogaria é quem vende o medicamento industrializado e farmácia é quem vende o medicamento manipulado então essa legislação ela deixa a minha fala aqui completamente dificultada bom então essa RDC se a gente fosse resumir ela limita as vias de administração então a gente está falando só de via oral e nasal e aí eu quero trazer aqui uma reflexão para que até o final da nossa conversa aqui hoje a gente pense sobre a possibilidade de desenvolver produtos de uso tópico tanto para a ação local quanto para a ação transdérmica que é aquele produto onde o ativo vai transpor a barreira da pele a pele é uma barreira muito importante vai transpor a barreira da pele para efetivamente desempenhar uma ação farmacológica depois medicamentos de uso retal eu vou mostrar para vocês mais no finalzinho aqui da minha fala um produto de uso retal a via retal é uma via muito menosprezada na terapêutica e é uma via bastante interessante porque o medicamento de uso retal ele dribla o metabolismo do fígado em uma grande porcentagem então ele aumenta bastante a porcentagem do ativo que é disponível para exercer a sua ação farmacológica poxa já está a RDC me trolando agora vocês também olha isso gente não pode quantos minutos vocês acham que eu ganhei aqui na minha fala vamos fazer um bingo cinco minutos pode sim mas eu sei o que eu ia falar então uso retal depois medicamentos será que era de via oral enfim ou de via vaginal mas enfim vou falar da via vaginal então eu tenho uma amiga que é prescritora lá em Campinas e ela prescreve produtos à base de CDB para via vaginal de que maneira ela faz no receituário simples uma base um creme vaginal e no receituário do canabidiol ela prescreve o óleo então a farmácia quando dispensa ela dispensa a pipetinha com o óleo e a base do creme vaginal e aí instrui a paciente a misturar esses dois produtos para fazer uso então a limitação de via de administração ela é um problema quando a gente fala de pesquisa além de ser falei da via vaginal e também a via ocular que existem diversos estudos na literatura discutindo a possibilidade de medicamentos a base de cannabis que tratam por exemplo aumento de pressão intraocular além disso essa legislação ela também limita outros tipos de apresentação farmacêutica então a gente não pode hoje dispensar cremes outros produtos tópicos géis enfim comprimidos cápsulas a cápsula seria uma possibilidade de utilizar droga vegetal claro depois de estudos supositórios medicamentos de uso retal e também possivelmente produtos injetáveis o que a gente tem disponível hoje no mercado são produtos homogêneos no sentido de que são soluções que são qualitativamente semelhantes que contém CDB em mais ou menos entre 17 e 200 miligramas por ml do que a gente tem registrado eu olhei essa semana e revisitei essa lista da Anvisa e com a quantidade de THC limitada até 0,2% exceto em produtos para cuidados paliativos e se vocês lerem na RDC a lista de dizeres legais obrigatórios para os produtos contendo CDB e THC você vai ficar assustado porque tem lá acho que uns 10 uns 10 itens de dizeres obrigatórios e quando a concentração de THC ela for maior que 0,2% tem que estar destacado na embalagem e na bula também que é um medicamento que pode causar dependência psíquica alterações psíquicas e tudo isso então essa legislação essa RDC ela é bastante limitante para esse aspecto do desenvolvimento de novos medicamentos aqui eu coloquei os produtos que a gente tem hoje então eu estou chamando de artesanal aquele que é feito em casa pelas famílias que tem habeas corpus eu não vou aqui expandir eu poderia falar desse tema talvez o dia todo talvez hoje amanhã o dia todo mas enfim estou chamando aqui de artesanal aquele que é feito em casa em menor escala e como o Zé já trouxe aqui antes de mim Zé porque ele é meu colega de faculdade viu gente né Zé todo o Zé é Zé todo o Zé e o controle de qualidade que ele é muito dificultado agora o Zé aqui se comprometeu depois eu vou dar o WhatsApp dele para vocês mas de fato é difícil a gente fazer um controle de qualidade de concentração dos ativos disponíveis nos olhos e portanto a gente não consegue saber exatamente qual é a composição além do que além dos artesanais os produtos comerciais que tem um maior custo pela sua própria produção os custos de registro custos logísticos e claro os lucros da indústria farmacêutica indiscutível porém eles são mais reprodutíveis lote a lote intra lote e inter lote então a gente tem justamente esse ponto positivo da possibilidade do controle de qualidade não coloquei aqui os olhos produzidos e distribuídos pelas associações que tem um custo intermediário ou nenhum custo dependendo isso varia um pouco com uma boa reprodutibilidade e uma boa concentração dos ativos se eu fosse falar hoje do que a gente poderia fazer eu dividiria em dois grupos diferentes de desenvolvimento de produtos os produtos que eu estou chamando aqui de comerciais que são aqueles industrializados eu quis dizer industrializados quando eu disse comerciais quando eu digo comerciais aqui que novas formas farmacêuticas ou seja novas apresentações contendo não só CDB, THC mas outros componentes da cânabis a gente poderia garantir a concentração dos ativos a composição desse produto e também o controle de qualidade e para os medicamentos magistrais aqueles feitos em farmácia a gente poderia colocar aqui como ponto positivo a possibilidade de fracionamento então o atendimento mais personalizado e essa talvez seja de fato uma tendência na saúde em geral e uma questão de custos um pouco mais acessível vejam que eu não quero aqui discutir o indiscutível que é o benefício dos olhos que tem sido usados a minha fala aqui não tem de maneira nenhuma a intenção de substituir aquilo que funciona de fato por um medicamento industrializado de forma nenhuma mas sim avaliar as possibilidades de ampliar o nosso repertório terapêutico para tantas possibilidades de doenças e enfim que a sociedade que a gente enfrenta hoje em dia então o óleo que a gente usa hoje ele é para via oral predominantemente que é uma via conveniente super segura acabei de falar da via retal que ela é meio excluída da terapêutica apesar de ser uma via tão importante contrário disso a via oral é a via mais natural mais segura para uso e é a mais comum também porém ela não é perfeita como nada na vida então ela tem um início de ação mais lento todo medicamento que a gente faz uso por via oral ele tem um início de ação mais lento se comparado a outras vias de administração porque ele tem de fato que transitar por todo o seu trato digestório para que ele seja absorvido e faça a sua ação terapêutica ele tem a limitação da variação de características individuais dos pacientes e depois as variações do próprio trato digestório que vão desde o pH que varia de muito ácido muito básico e as questões de metabolismo então sempre que a gente faz uso de um medicamento por via oral ele é metabolizado pelo fígado e uma fração importante dele não vai ser biodisponível ou seja não vai exercer a sua ação farmacológica mas não sou só eu que estou dizendo isso não eu trouxe aqui uma citação de um artigo esse QR Code leva você para essa referência uma referência inclusive nova que diz que após a administração oral do canabidiol a concentração sanguínea ou seja o que chega no sangue do metabólito inativo então você tomou o óleo o óleo ele passou pelo seu trato digestório passou pelo fígado e foi metabolizado e o componente então inativo ele é 40 vezes maior do que o CDB ou seja o metabolismo hepático a gente chama de metabolismo de primeira passagem ele tem aí uma função importante na eficácia terapêutica e por isso que estudar outras vias de administração e outras apresentações farmacêuticas é um campo riquíssimo então eu sugiro aqui as vias até coloquei lá embaixo vantagens e desvantagens outras vias então retal vaginal via ocular a via transdérmica e a minha favorita que é a via tópica que é a área que a gente mais estuda no laboratório via tópica e medicamentos para uso transdérmico então por que que isso é tão importante estudar outras vias de administração visa maximizar os potenciais terapêuticos não só do TCDB e do THC mas de todos os possíveis componentes do cannabis trouxe aqui alguns estudos e no final eu tenho uma lista de referências que vocês conseguem baixar então esse aqui é um estudo de via intranasal então esses pesquisadores eles fizeram um hidrogel para via intranasal para a mucosa intranasal esse hidrogel ele continha CDB e esse estudo avaliou então o transtorno do estresse pós-traumático e em comparação com a via oral que seria o tradicional esse medicamento esse hidrogel para via intranasal ele teve uma maior ação no sistema nervoso central então ele foi mais eficaz e ele foi apresentou dados de segurança para condições fisiológicas esse estudo não é um estudo em humanos até coloquei ali um ratinho embaixo para lembrar de falar isso mas é um estudo que compara então o medicamento por via oral e o medicamento por essa via intranasal outro estudo esse é bastante interessante é um estudo de via pulmonar a via pulmonar é uma via muito interessante o pulmão é super irrigado então o medicamento de via pulmonar ele é bem costuma ser bem absorvido então nesse estudo avaliou-se um pó para inalação esse foi um estudo feito em humanos e a concentração máxima de CDB foi 71 vezes maior do que um medicamento usado por via oral e o que é mais interessante não só mais medicamento chegou a circulação sanguínea e se tornou biodisponível mas também isso aconteceu em aproximadamente 4 minutos quando o medicamento de via oral isso aconteceu em 32 vezes mais tempo então mostra que é uma via potencialmente interessante para a administração de medicamentos a mucosa da boca a oro-mucosa é muito interessante também é uma via de administração bastante que tem um potencial interessante eu dividi aqui em spray e comprimido sublingual o spray existe o Sativex que é bem conhecido vale dizer aqui que há pesquisadores que discutem se os sprays para via para a mucosa oral eles são absorvidos na mucosa oral ou se eles são absorvidos pela via oral então se eles são deglutidos então exercem o seu efeito terapêutico existe essa discussão mas os comprimidos sublinguais não porque eles vão se dissolver no local onde a gente coloca que é sob a língua e os estudos mostram então que o spray ele é super efetivo para espasmos musculares de esclerose múltipla por exemplo dores tanto de derivadas de cânceres como também dores neuropáticas transtorno do estresse pós-traumático e o glioblastoma o estudo é bem completo claro que eu não consigo trazer tudo aqui e o comprimido de via sublingual foi utilizado com bastante sucesso para a disminorreia e também para as dores de osteoartrite então é uma via que tem um potencial bastante importante e os medicamentos transdérmicos existem existe um tem um estudo está aqui nas referências que lista mais de 20 patentes já depositadas com essa intenção para tratar diversas doenças e em comum esses produtos tem o que? uma maior estabilidade então você consegue fazer com que ele permaneça com as suas características de produção por maior tempo e também uma maior biodisponibilidade ou seja mais concentração do ativo chega a circulação sanguínea e por último eu deixei esse aqui que é um artigo que fala de nanopartículas para uso retal aí também está o QR Code que leva vocês para referência mas depois eu tenho a lista completa e esse artigo ele diz o que então? que cerca de 80% do ativo colocado nessas partículas ele é de fato liberado após a administração e isso é um valor bastante significativo então ele consegue otimizar o delivery a entrega do canabidiol no seu local no seu local de absorção e também esse artigo diz que o CDB então encapsulado apresentou uma maior estabilidade uma maior biodisponibilidade então de novo quero ressaltar que eu não estou aqui para desacreditar ou discutir a importância e a eficácia dos óleos que existem hoje mas sim para lembrar que existem outras vias de administração e outras formas farmacêuticas possíveis a gente tem que lembrar e exigir que o medicamento ele não é um produto ele é um bem a gente tem direito a melhor eficácia terapêutica possível sempre então para reflexão de novo o que eu disse aqui que os produtos que a gente tem acesso hoje eles são sim eficazes e eles são também seguros mas que é essencial que a gente busque alternativas para ampliar o nosso arsenal terapêutico e transpor essas limitações que hoje começam lá na minha choradeira sobre a RDC vigente aqui se vocês quiserem escanear as referências mas eu também posso mandar para vocês depois para vocês fazerem isso então quero aqui agradecer o convite a oportunidade faço um agradecimento especial ao João que foi através dele que eu cheguei aqui que eu conheci a Pepe enfim e nas conversas com ele que a gente tem paquerado essa possibilidade de desenvolver medicamentos não só com os ativos isolados mas também com o extrato talvez com outras partes da planta deixo aqui o meu e-mail e também o Instagram do nosso grupo de pesquisa convido vocês para conhecerem e agradeço aqui a paciência de me ouvir obrigada a gente está um pouquinho em cima mas a gente vai abrir tipo 15 minutinhos de perguntas a Giovana vai passar com o microfone para vocês boa tarde a todos e todas e todes primeiro eu gostaria de agradecer aos palestrantes eu sou Michelle Alves sou pesquisadora em saúde pública do INCQS da Fundação Oswaldo Cruz e assim na verdade não queremos fazer perguntas acho que é um pouco dialogar também com o doutor José Luiz com a doutora Priscila eu também atuo na área do controle da qualidade só que a gente acaba fazendo um trabalho muito mais vinculado aos medicamentos e aos produtos da base de cannabis mas a gente ainda consegue ter muito avanço a doutora Priscila fala da RDC 327 ela já está em revisão ela tem que ser revista até o final do ano e eu acho que é importante também esse passo para que a gente possa também estar discutindo essas novas inclusões de formas farmacêuticas como você falou mas eu também gostaria só de fazer eu falei que eu ia fazer uma pergunta e vou fazer uma pergunta sobre as dificuldades principalmente que assim quem é de laboratório convive sobre isso principalmente nas aquisições dos padrões então dos padrões analíticos dos canabinóticos às vezes a gente tem que estar levando às vezes 180 dias 240 dias para chegar no laboratório e muitas das vezes como eles têm a validade curta quase já está chegando com a validade esperada queria também saber que vocês pudessem também estar falando um pouquinho desses desafios analíticos também nessa área que a gente precisa avançar muito principalmente na legislação brasileira também porque acaba que também essa questão da importação e da liberação perpassa também pela Anvisa Oi bom eu escutei de manhã que a Anvisa não veio então eu fico um pouco mais tranquilo de falar eu não tenho uma relação de amor e ódio com a Anvisa um dos dois sentimentos realmente ele não existe porque realmente esse problema ele é crônico eu trabalho na Unicamp desde 2016 mas eu sempre trabalhei com substâncias controladas e sempre tive uma enorme dificuldade para acesso a materiais de referência para quem não sabe para quem não é do ramo de laboratório o material de referência é assim a gente precisa quantificar o THC então eu compro uma ampola que é desse tamaninho assim vem um ml eu pago uma fortuna tranquilamente eu pago dois mil reais numa ampolinha desse tamaninho e se você abrir e beber você não vai sentir nem cócegas de efeito de THC porque a concentração é muito baixa sabe por que eu tenho que comprar assim? porque ali a concentração está certificada então na maior parte dos países do mundo isso é vendido livre óbvio o laboratório tem que ter um registro mas isso é um insumo de laboratório é comprado tranquilamente aqui no Brasil é dificílimo importar são esses prazos de 180 a 240 dias mais ou menos depois que a gente tem autorização de importação então a gente tem essa dificuldade também a gente tem essa dificuldade também hoje a gente registra tudo ainda como projetos de pesquisa para pedir autorização de importação mas eu ainda não achei essa forma mágica se você falar com a Anvisa ela vai falar hoje está muito mais fácil comprar do que era antes mas na prática eu não consigo visualizar isso não e isso é um problema para os laboratórios de controle de qualidade com certeza meu nome é Thomas Langimbar da PUC aqui do Rio de Janeiro e eu trabalho com agrotóxicos pesticidas etc e eu estou um pouquinho a preocupação de que a gente tem que manter um controle nisso e tem que mesmo mas ao mesmo tempo foi colocado um pouco como exemplo os Estados Unidos com os padrões etc quando infelizmente a gente vive uma moratória de que se fala em sustentabilidade os países melhores ou menos ruins não chegaram lá então o que está se fazendo de controle de agrotóxicos é absolutamente insuficiente mundialmente aqui e lá fora então os Estados Unidos não é nenhum bom exemplo agora o que tem de novo o que muito pouca gente sabe que a partir dos anos 2000 começou a haver muito biopesticida e isso aí é uma substituição dos químicos e isso tem que ser promovido eu posso dizer que no Estado do Rio o consumo desses produtos não passa acima de 0,5% já na produção de sóis são 15% então a gente tem que puxar para lá que realmente é melhor e sair desse poluente químico e por fim a única coisa que eu gostaria de aproveitar é a fazenda da PEP em que se produz seria muito bom se vocês fizessem uma análise de agrotóxico porque ele não usa nenhum a história também da região ali não parece que também não usava antes da compra mas obviamente pode ter uma contaminação aérea porque na região se usa e pelo ar e pela precipitação pode ter contaminado então seria muito interessante já que vocês tenham essa possibilidade fazer uma nada para dar uma olhada se aquele negócio está limpo mesmo tá bom? Perfeito eu concordo plenamente com o senhor na parte do biocontrole isso é algo que a gente ainda usa pouco no Brasil e eu concordo também que se a gente está falando de uma cultura nova por que não já começar com o melhor e já sair daqueles que tem um efeito muitas vezes até bioacumulativo ou que tenha uma toxicidade aguda muito alta que pode expor as pessoas a risco concordo e do controle da análise do material da PEP com certeza a gente vai fazer sim eu até esqueci de um teste que eu nem listo nos nossos slides porque é um teste que hoje a gente não consegue realizar no laboratório mas conversando com o Marcos conversando com o João a gente vai dar um jeito de incluir que é a parte de análise de metais os metais também são um outro tipo de contaminante que a gente tem que pesquisar pelo menos que a gente tem não a legislação de fora fala que tem que ter um controle então a gente também quer tentar colocar essa análise também e o João e o Marcos falaram que seria algo interessante e metais análise de metais não é muito a minha praia mas a gente lá na Unicamp tem vários colegas que trabalham com isso então é um outro contaminante que a gente tem que ficar atento também e que às vezes vem de uma contaminação de um local para outro no solo também obrigado pela pergunta pela consideração boa tarde meu nome é Igor Aveline sou diretor executivo da da Bioser é uma associação lá de Brasília tenho duas perguntas a primeira é para o Zé já estou a minha intimidade aí sobre a análise eu com certeza vou entrar em contato com você pode ficar tranquilo mas eu queria perguntar sobre o acesso a laboratórios privados como é isso eu estava pesquisando sobre a Reblas a rede de laboratórios analíticos e tal mas muito dificuldade de encontrar eu realmente não sei se você pudesse me dar uma visão sobre isso acesso e a possibilidade das laboratórios privados fazerem análise e o João a gente veio conversando esses dias sobre a extração e a descarboxização para conseguir o CBG eu como paciente medicinal da cannabis para insônia crônica tenho muito interesse em desenvolver esse produto na nossa associação então se você puder falar um pouquinho a respeito também agradeço laboratório privado para fazer análise eu também desconheço eu até quero conversar com os colegas do INCQS porque eu achava que eles talvez fossem nessa nossa opção então o que eu saiba hoje a gente não tem um laboratório privado que faça essa análise e quando você fala de um laboratório que tem uma certificação que tem um Reblas que tem alguma essa dificuldade da importação do material de referência muitas vezes barra o teu processo porque eu preciso do teu material dentro do prazo de validade se eu não consigo controlar o meu processo de compras como é que eu vou garantir que eu vou ter aquele insumo de laboratório que é algo gente extremamente simples e básico que a gente não consegue controlar então essa dificuldade de importação às vezes pode dificultar muito um laboratório privado enquanto não tiver laboratório privado procura a gente na Unicamp Olá Igor é o CBG ou CBN CBN né recentemente na semana passada a gente conseguiu fazer esse teste que para quem não sabe o CBN é o resultado do produto da oxidação do THC então quando o THC se oxida ele se torna o CBN e no laboratório a gente estava tentando fazer essa oxidação de maneira forçada para conseguir fazer óleos de CBN e na literatura a gente encontrava que tinha duas formas a primeira era fazer uma descarboxilação em temperaturas maiores que 160 graus Celsius ali em torno de 180 ou por meio de radiação UV agora as análises a Marília enviou para nós e a gente conseguiu fazer o óleo de CBN só que ele tem um mecanismo bem interessante porque eu lembro que na própria live você perguntou de descarboxilar o extrato a gente fez três grupos para ver se essa oxidação do THC em CBN acontecia na planta fresca na planta seca e no extrato no extrato nem a 200 graus Celsius por duas horas e meia três horas o THC oxidava ele continuava o mesmo não oxidava por nada agora quando a gente fez esse processo na planta seca ele oxidou em 180 graus Celsius em 150 minutos teve total conversão de THC em CBN os estudos de UV na planta seca e no extrato ainda estão acontecendo a gente vai enviar para análise provavelmente na verdade já foi enviado deve sair em breve hoje eles estão aqui conosco não tem como fazer análise que a gente também perturba bastante a Marília mas a gente vai ver se o mecanismo por UV também acontece mas para quem o objetivo é fazer o óleo de CBN é fazer essa descarboxilação em torno de 180 graus na planta seca muda um pouquinho ela fica bem mais seca ela fica bem mais escura muito provavelmente o óleo de CBN que foi feito nesse método vai ter um sabor muito amargo vai ter uma palatabilidade bem mais amarga do que o pessoal está acostumado com os óleos normais que a gente faz com uma descarboxilação mais branda por isso oi? provavelmente o sabor é a gente faz a descarboxilação em 180 graus celsius por 150 minutos que a gente viu que ocorreu essa conversão com plantas ricas em THC de THC para CBN inclusive a gente percebe que os outros canabinoides também diminuíram então a gente ainda vai fazer um tratamento estatístico para ver se teve algum tipo de conversão algum tipo de perda isso que eu estou falando são dados preliminares ainda mas a gente já conseguiu observar isso então para tentar driblar a palatabilidade o sabor mais amargo a gente está tentando fazer a conversão por ultravioleta então a gente vai ver se esse mecanismo acontece e ver qual que é o mais viável de se fazer um óleo de CBN mas quando a gente descobrir obviamente a gente vai divulgar para que todo mundo saiba e consiga reproduzir também eu gostaria de falar porque não foi falado na administração a doutora Priscila o fumo o nosso querido baseado porque no meu caso eu que tenho glaucoma eu tenho a impressão que o cigarro é melhor porque o colírio está em 7 mil reais importado então eu gostaria de saber porque que não foi colocado aí essa administração via baseado que é o mais tradicional olha eu acho que se a gente fosse fazer o estudo clínico não ia faltar paciente eu não coloquei porque na verdade eu não achei nenhum dado de literatura eu tentei aqui abranger o que tinha do mais do meu próprio domínio pensando na bancada pensando no laboratório mas de fato eu também não li vou até anotar saindo daqui para ler eu li bastante de diminuição de pressão intraocular de tratamento de glaucoma por via atópica por gotejamento então nos olhos e sim os custos são altíssimos e é por isso que a gente precisa estudar formas de se desenvolver esses produtos tanto nacionalmente quanto em outras alternativas para que ele chegue ao público interessado de uma maneira um pouco mais acessível agora eu não li nenhum estudo comparando baseado com colírio boa noite meu nome é Beatriz eu sou esteopata e prescritora de fitoterapia achei muito interessante essa organização cromatográfica da cannabis eu fiz a minha especialização em copaíba em cima do beta carofileno e de fato é mais uma planta do nosso bioma que tem essa dificuldade de padronização de controle de qualidade e queria saber de você principalmente Zé se você acha possível assim no futuro ou se em algum lugar no mundo existe uma cromatografia caseira em cima de reagentes que possam ser usados em cima de substâncias pontuais para futuramente se isso é viável ou se a gente sempre vai ter que recorrer a um laboratório de um espectro de massas de coisas mais complexas nesse sentido porque no caso por exemplo da copaíba a gente tem plantas do sul do Brasil que não tem a molécula padronizadora o beta carofileno e no norte na Amazônia é que mais tem então eu acho que isso é uma questão da própria fitoterapia de uma forma geral e queria saber a respeito o que você acha mais cedo na hora do almoço eu conversei com os colegas do Reaja que eles têm alguma alternativa para um teste colorimétrico esses testes o pessoal me corrija se eu estiver errado o pessoal do Reaja se eles estiverem na sala mas eles vão dar uma informação qualitativa para você então você consegue ter uma ideia se você está com mais THC ou mais CBD por exemplo eles até me mostraram um teste para você medir grau de descaboxilização eu tenho dificuldade com a palavra então você já entendeu descaboxilização então seria uma outra alternativa a cromatografia para você fazer em casa a gente até consegue fazer por exemplo uma cromatografia em papel uma cromatografia em camada delgada mas você está levando para casa alguns reagentes químicos que não são tão seguros que não são você teria que ter uma condição especial para guardar esses reagentes então você estaria exposto a alguns reagentes químicos em casa que realmente não são não é algo interessante para você ter em casa então e mesmo assim o poder de identificação muitas vezes com uma cromatografia em papel ou cromatografia em camada delgada nem sempre é o que você precisa para identificar dosar dosar quantificar essas coisas vai ser muito difícil então existem formas de fazer essa cromatografia em campo em festa em casa mas assim talvez precise um pouco de cuidado porque a gente às vezes usa alguns reagentes que são consideravelmente tóxicos então acho que não seria uma alternativa tão interessante mas a gente conversou na hora do almoço várias alternativas por exemplo hoje a gente tem algumas vezes alguns aplicativos de celular que a gente consegue medir cor de mancha intensidade de mancha que talvez isso seja um caminho né então hoje eu te responderia que não teria uma alternativa tão eficaz para você fazer cromatografia em casa para fazer esse seu controle doméstico mas isso pode mudar gente então vamos encerrar queria agradecer a vocês três e a vocês todos foi uma mesa ótima também e vamos fazer então cinco minutos de intervalo